Meus olhos e cabelos encandeiam Com fogo fado, meus pés investidos Levo a labirintos Sou cria de bicho molharal Ei, mãe do mato Sou curupira, sou ilusionista Sou curumi gerado em bicho Sou a entidade protetora da floresta Sou a metamorfose de lendas e quimeras Sou cobra grande, anhangá Sou boto e mapinguari Macunaíma, oronominari Jumai, jurupari Sou curupira Quando os bichos protriam Quando as árvores florescem Montado num danço de um tocorimé Eu venho com todas as feras da selva Ao som da cantoria Da Iara, mãe d'água Eu venho caçar caçadores Eu venho punir predadores Sou aquele que apavora O devaneio do invasor Sou o medo, a hipnose O pesadelo, o terror Dos perdidos Curupira 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 Sou a entidade protetora da floresta Sou a metamorfose de lendas e quimeras Sou cobra grande, anhangá Sou boto e mapinguari Macunaíma, oronominari Jumai, jurupari Sou curupira Quando os bichos protriam Quando as árvores florescem Montado num danço de um tocorimé Eu venho com todas as feras da selva Ao som da cantoria Da Iara, mãe d'água Eu venho caçar caçadores Eu venho punir predadores Sou aquele que apavora O devaneio do invasor Sou o medo, a hipnose O pesadelo, o terror Dos perdidos Curupira 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 Guardião da vida Curupira 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 Guardião da vida Curupira 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 Curupira